Quero dar as boas-vindas a Dom Michele, um grande amigo italiano, como vivei há alguns anos na Itália, me sinto muito tentado a falar em italiano, mas por respeito à Assembleia não vou fazer. Porém, Dom Michele, bem-vindo, ele é um sacerdote, professor, doutor em filosofia de Nápoles, que deixou tudo quando se aposentou e colocou todos os seus recursos a serviço dos pobres, criando a Fundação Perrone, que está ali próxima ao Shopping Guararapas. E é um excelente trabalho de ajuda a crianças com problemas de saúde. Propriamente, não é uma creche para morar, mas todo dia acolhe crianças com deficiências físicas, com todos os problemas. Também atendem na parte de fisioterapia, terapia ocupacional e a parte odontológica, né? E odontológica, exatamente. Bem-vindo, Dom Michele. Eu quero dar as boas-vindas aos meus colegas, companheiros alunos de várias gerações. Aqui está o nosso grande educador, o professor Ferreira. Foi, no meu tempo, de fato, também um dos diretores pedagógicos do colégio. E por muitos anos, bem-vindo. Depois vamos pedir uma palavrinha. E, é claro, nós não podemos ficar no saudosismo do passado. Mas é bom recordar também, que recordar é viver. Então, bem-vindos a vocês à iniciativa desta Eucaristia, no mês das novinas. A Nossa Senhora foi uma proposta minha para, de alguma forma, atraí-los a esta casa, onde vocês têm, de fato, saudosa comigo, como eu, saudosos recorações. É verdade que eu só estudei dois anos no colégio. Está lá o Flávio, né? Eu acho que reconheci. O Flávio era rapazinho. Eu era rapazinho, mas era mais velho do que você. A gente fazia algumas farinhas juntas, mas muito modéstia, viu? Muito modéstia. Eu me preparava para entrar na companhia de Jesus. Então, é bom que aqui nós possamos, de fato, trocar saudosas recordações da nossa vida neste colégio, que é muito caro para nós. Vivemos noutros tempos, mas também temos outras alegrias. Mas é bom, é bom esta família nóbrega se rearticular. Não ainda é verdade que nós, jesuítas, não fomos bons capitalizadores. Não é, professor? É reconhecido, nós temos que reconhecer nossa fraqueza. Com os egressos do colégio nóbrega, e não fomentar, e não acompanhar. Mas sabe quem lhes mandou um grande abraço. Talvez algumas gerações já, última não por isso, mas, olhando, sobretudo, opinião que o nosso cara é vice-presidente da Associação Mico de Fátima. Grande exame de também a sua palavrinha de acolhida. Pode vir, doutor. É caro espírito. Pois, o padre Santana, o padre Santana fez 90 anos. Mora em Fortaleza, foi diretor duas vezes neste colégio, e ainda continua atendendo as pessoas espiritualmente. Passo a palavrinha de acolhida, como representante aqui do santuário, o vice-presidente da Associação Mico de Fátima. Diz que eu sou o presidente, mas quem manda é ele, viu? Meus amigos, boa noite. Com muita satisfação, que venho aqui nesta data, né? É uma coisa interessante, eu me sinto como se fosse o filho Brody, voltando a casa para a terra. Na verdade, eu estou aqui no nome, desde 1900 e... 1900 e... Eu tinha nove anos de idade. Uou! 1900 e... 49, 49. De lá pra cá, viu nesta casa. Depois terminei o colégio para se ensinar na universidade. E é assim a minha vida. Mas, na verdade, eu me sinto, toda vez que eu venho a este santuário, me sinto como filho Brody, de volta para a terra. A sensação que eu acredito, todos nós, seis alunos, sentimos, né? Todos nós conhecemos esses bancos, a que fizemos as nossas orações durante a nossa infância, a nossa juventude. E hoje, fazemos o que estamos fazendo isso. Agradeço ao Padre Mota, que é o reitor do santuário, o fato de me ter convidado para participar dessa missa também. convidando os companheiros, ex-alunos, para comparecerem mais frequentes a este santuário. A precisão é continuar aquela coisa que iniciamos durante o nosso período de estudante. Obrigado. Professor Ferreira, o que você poderia nos dizer, acolhendo os seus ex-educados, nesta noite da novena de Nossa Senhora de Fátima. Bem-vindo, professor. Parabenizo ao Padre Mota, pela feliz iniciativa de incluir as comemorações das festividades de Nossa Senhora de Fátima, no período do seu novenário, um dia dedicado aos ex-alunos, ex-professores, educadores do Colégio Novo. Porque foi justamente aqui nesta igreja, perante a imagem que Nossa Senhora deu em Fátima, que várias gerações por aqui passaram. Crianças, adolescentes, jovens, que hoje estão lançados na sociedade, sendo verdadeiros cidadãos e cristãos. E é aqui justamente nesta igreja, aos pés de Nossa Senhora de Fátima, que todas essas gerações por aqui passaram, onde, em sintonia com Nossa Senhora, se entregavam a sua vida, o seu futuro, nas mãos de Nossa Senhora. muito importante também, como grupo de ex-alunos, inclusive, uma das lideranças que é Piragir, que quer manter viva a chama, viva dos agregados do Colégio Nóbrega. Porque significa que as cimentes aqui lançadas, na formação que os jesuítas, lançaram para a geração, de todos os níveis sociais, desde 1917, até o seu fechamento. Onde, aqui, foi a preocupação, dessa formação integral, do jovem, para a nossa sociedade. Feliz ideia, de manter sempre viva, nos encontros, de ex-alunos, que, durante o decorrer do ano, várias turmas, de várias décadas, se encontram, para se confraternizar. Se isso acontece, é porque o Nóbrega, significou muito bem, na vida, de cada um de nós. Por aqui, passei, durante 30 anos, como coordenador pedagógico, coordenador pedagógico geral, de vários anos, de várias décadas, até os 30 anos, que, por aqui, passaram. Muitas saudades, e, a gente trabalhava, com uma geração, muito feliz, que, às vezes, eu gostava de dizer, esses jovens, essas crianças, são de uma geração, que eram felizes, e não sabiam. porque, as preocupações, daquela nossa época, eram preocupações, naturais, de ser jovem, de ser adolescente, bem diferente, das gerações atuais, com essa preocupação, da violência, do bullying, que estão, realmente, afetando, a nossa sociedade, e as nossas gerações. Então, a todos os ex-alunos, ex-professores, que, aqui estejam presentes, essa iniciativa, não deve morrer. Cada ano, chamar mais, e mais ex-alunos, para se encontrar, aqui, nos pés, da imagem, de Nossa Senhora, do Fábio. Padre, Mota, parabéns, para os ouvintes. Na verdade, professor Ferreira, neste convite, é uma sedução, para propor, Lisbio Pirajim, no final, vou lhe dar a palavra, como líder, dos ex-alunos, para convidá-los, para o polis, se vocês aceitam, cada mês, fazemos, uma missa, dos ex-alunos, no último domingo, de cada mês, dedicamos, a celebrar juntos, os que ainda, acreditam, na força, da Eucaristia, acredito, que tenham, bastante, né? e, por isso, então, faremos a proposta, ver como nos articularemos. a ver como nos articularemos, a ver como nos articularemos,